Eu sou Juliana Ribeiro, estou aqui com a Milena Munhoz e nós somos da Arquitetura GIM. E hoje nós vamos mostrar para vocês a Casa de Lagoa da Ize do Xande. A liberdade de criar, ela proporciona resultados incríveis. E nesse desafio, que foi realizar essa casa em 100 dias, a gente optou por uma arquitetura brutalista, o qual o concreto e a própria estrutura é a estrela do projeto. Para que isso aconteça, também a escolha foi mimetizar toda a área de revestimento do piso. Temos o piso aqui da Serbrais, que é o travestino romano, 1,20x1,20, no acabamento mate. Ele tanto se estende na área interna e coberta da casa, como ele também se prolonga na área do deck da piscina, que aqui estamos. O piso também está presente em toda a passarela e escadaria, que a gente fez interligando os dois blocos da arquitetura da casa. Criar um refúgio nos pede soluções assertivas. E a gente não podia pensar em algo diferente do que o piso que foi escolhido aqui para essa casa. Os tons, a textura, os veios, eles remetem à natureza, que era essa sensação que a gente queria ter, trazendo o entorno para dentro da casa. E aí 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 E aí